De mistério, de essa pergunta que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso no mundo particular Somos de guitarras, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Dois, do, meu domínio, meu mar de mal, mais pior Dois, do, meu mar de mal, mais pior Dois, do, meu mar de mal, mais pior Travendo a sua música agora